Caralho, como que bom, hein? Com tudo respeito, eu vou ter que falar Aonde tudo já se inicia, o alovinha safada Bicho, eu vou pra base, é putaria, como eu falo Piranha não trança, piranha faz zambado 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 Toma que toma, 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 toma no teu popô Piranha não trança, piranha faz zambado Ela foi de lado, ela foi de frente, agachou, ela acertou Ela foi de lado, ela foi de frente, subida até agachou Piranha não trança, piranha faz zambado Piranha não trança, piranha faz zambado Dito parana frente do Didi Ge Marques Faz a posição de puta braba bando a mão no chão, bundão Pa se me sarrar na adrana Parana frente do Didi Salvador first véhicule Faz a posição de puta braba Palma da mão no chão, bundão Pa se me sarrar naases Bar�ta mão no chão, bundão Pa se me sarrar na adrana Ela só faz isso aqui como envolvido, Ela só faz isso aqui como envolvido Ela só faz aqui suco envolvido Ela só faz aqui suco envolvido Ela gosta e gosta Gosa, gosta e gosta de bandida Ela gosta e gosta Vou passar sarrando Com a minha xerequinha Vou passar sarrando Com a minha xerequinha Vou passar sarrando Se eu cando na minha calcinha Vou passar sarrão do seu cano na minha calcinha Vou dar pro Guimarques que tá de Glock rajada Vou dar pro PH que tá de Glock rajada Macetando, vem macetando Vem macetando tua putinha safada O Samy me pega bolado, o TG me pega bolado Pode a minha xanta fumando com baseado O DJ João pega bolado Pode a minha xanta fumando um baseado Vai me bota no seu colo, vai Bota com força cheio de ódio, bota cheio de ódio Vai me bota no seu colo, vai Bota com força cheio de ódio, bota cheio de ódio Bota, bota, bota cheio de ódio A Lina é chapa quente, tá com fila de cliente Contegida em Nestã, realmente Toda semana eu tô sentando pra um diferente Toda semana eu tô sentando pra um diferente Ela foi de lado, ela foi de frente e agachou Ela sentou, ela foi de lado, ela foi de frente e subiu, ela agachou Piranha não traz, piranha faz amor